Eu quero que risque o homem da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me diga Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu fédio Quando seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone total Você vai riscar mais vezes Telefone mudo não pode chamar O meu telefone total O meu telefone total Oh, é?